Música Prepara que agora é a hora Show das poderosas que prestem e rebolam A cantão das colores, somas que incomodam Pessoas ingressosas que ficam de cá Quando toca, prepara Trinta-me já voltar, se vai por onde entrei Consumas pra dançar e te reflete assim Pois é, que é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas, a gente se converteu Pessoas ingressosas que podem ver Dançando, rap, eu vou no céu Batando, rap, eu vou no céu Dançando, rap, eu vou no céu Pessoas ingressosas que ficam de cá Quando toca, prepara Ameaça coisas, a gente tem poder Ameaça coisas, a gente tem poder Ameaça coisas, a gente tem poder Pessoas ingressosas que ficam de cá Quando toca, prepara Trinta-me já voltar, se vai por onde entrei Quando começa a dançar e te enlouquece assim Pois é, que é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas, 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 a gente tem poder Transcrição e Legendas Pedro Negri